Nil, parabéns pelas suas análises. Você poderia comentar sobre a LocaWeb? Por favor, obrigado. Claro que poderia. Tenho que fazer as lemas que eu estou devendo análise. Eu fiz análise do IPO muito tempo atrás. Basicamente, uma operação que roda de um jeito derivativo. Só um botão agora. O que acontece? Tempos atrás ela tinha uma operação na época do IPO, agora várias compras depois, mas na época, só para começar a historinha, na época do IPO, a gente tinha uma operação que era muito vinculada. Basicamente distribuiu por operações de terceiros. Então, o uso das ferramentas geridas e criadas pelo Google, o uso das ferramentas geridas e criadas, especialmente Cloud, pela AWS, Amazon Web Service, e por aí. Então, basicamente, um distribuidor aqui para o Brasil, que tinha mais contato pessoal aqui, de operações de grande porte, que não tinham muito incentivo de entrar com distribuição própria aqui no Brasil, certo? Então, largava para terceiros essa distribuição. Diga de passagem, é distribuição de coisas que você poderia fazer diretamente pela empresa, pela Amazon Web Service e pela Google. Porém, de toda vista, tem uma facilitação quando você tem um contato que entende suas necessidades aqui no Brasil, fala português e por aí vai. Basicamente isso. Isso cria um problema inicial, que é o quê? O de eventualmente a operação lá fora querer entrar aqui um pouco mais competitivo e não ter a necessidade de um atravessador. Isso daí corta a local web do caminho. Nesse sentido, eles começaram o quê? Abriram capital, estavam indo bem, porque querendo ou não, o processo de distribuição gera grana para eles, de modo que fizeram IPO e aí ganharam uma bolada de caixa. E aí saíram comprando uma cacetada de operação. Algumas delas fazem sentido. Várias das que eu vi sendo compradas são operações que eu não vejo como é que casa, qual é o casamento que tem com qual é o caminho que eles estão tentando seguir com a compra daquelas operações. E aí, obviamente, lembro de ter marcado na minha cabeça naquele momento, olha, eles aqui não vejo como é que encaixa na operação. Olha, eles aqui eu não vejo qual é o sentido da compra. Tenho que fazer a visita da operação? Tenho que dar uma olhada na operação e avaliar realmente esse trimestre? Por quê? Porque faz muito tempo que eu não vejo e eu quero justamente entender como aquilo lá encaixa. Mas não pareciam compras, não pareciam investimentos que encaixavam na forma, no projeto da empresa anterior. Dado que não faziam sentido com a operação anterior, talvez fosse um novo caminho. Certo? Caso, por exemplo, da Melius, que estava num caminho agora de ao invés de trabalhar com cashback, trabalhar, indo na direção de virar uma fintech. Não acho que era o caso também. Por quê? Porque a primeira compra da Lockheb foi numa... As primeiras compras foram numa direção um X. E aí você começa a ver coisas aleatórias jogadas para dentro da empresa. Pode ser uma operação que rode bem, certo? Mas você não começa a jogar um monte de coisa dentro de uma operação e perde completamente uma noção de destino para o qual eu quero ir, só porque a operação roda bem. Aí eu não tenho, por exemplo, eu não tenho ganho com sinergia das operações. O máximo que eu vou ter é alguma redução de custo ali por gerência, porque uma gerência vai cuidar de várias operações. Eu não preciso de vários gerentes para as operações. Mas tirando isso, eu não vejo qual é o grande ganho que se tem nisso. Então, assim, me parece que o dinheiro que veio de IPO foi jogado em operações que não propriamente geram um ganho de clustering, de sinérgico ou qualquer coisa assim. Quando eu faço isso, eu estou trocando o dinheiro que tem em caixa para uma operação que roda do jeito que eu estou pagando. Então, assim, não tem muita geração de valor naquilo. E ao contrário do que acontece no operacional financeiro e nesse engajamento entre as operações, você não tem uma geração de valor a mais ali, mas você tem um crescimento do preço. O preço do ativo foi subindo e escalando consistentemente durante o processo do pós-IPO ali. Então, assim, volto a reforçar. Tenho que visitar a operação, tenho que ver como está a precificação hoje em dia, mas a princípio, a própria forma pela qual a gestão escolheu levar aquele negócio à frente e fazer uso do capital captado, do dinheiro captado e, diga-se de passagem, eles falaram que seria usado para compra, mas assim, uma coisa é eu falar para usar compra, outra coisa é eu fazer compras que façam sentido, certo? Eu fazer um IPO e falar que eu vou usar para compra, eu sou uma operação de tecnologia e começar a comprar fazendinha de animal, não vinga, certo? Eu estou fazendo aqui uma extrapolação, estou hiperbolizando, mas só para me fazer compreender. Então, assim, gostaria de reavaliar, mas pela, por cima, olhando durante esse processo que a gente vai acompanhando, né? Olhando durante o passar do tempo e as compras que eles colocaram à frente, me parece uma mistura, uma salada de frutas, me parece uma mistura bem estranha de várias operações que não dão propriamente um caráter à operação, um direcionamento, um andamento. E aí, sim, você tem várias operações que têm áreas diferentes dentro da mesma operação e funcionam bem, mas se você vê a GE, por exemplo, a General Electric, eles estão fazendo agora justamente uma divisão da empresa em três, por quê? Porque ela, como um todo, aquele conglomerado todo, outro nível de tamanho, outro nível de operação, mas aquele conglomerado, como um todo, fica mais eficiente, separado do que em conjunto, certo? Então, assim, não vejo muito a racionalidade, a inteligência por trás daquelas compras, mas é um ativo que eu tenho que avaliar a fundo para justamente poder entender e falar isso com um pouco mais de fundamentação, tá? A impressão que me passa nesse momento é essa.